Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Dia 25 de julho, celebramos a festa do apóstolo Tiago Maior. Tiago nasceu doze anos antes de Cristo, viveu mais anos do que ele e passou para a eternidade junto ao seu mestre. Tiago, o Maior, nasceu na Galileia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as escrituras. Era, portanto, irmão de João, evangelista. Os filhos do trovão, como o chamaram a Jesus. É sempre citado como um dos três primeiros apóstolos, além de figurar entre os prediletos de Jesus, juntamente com Pedro e André. É chamado de Maior por causa do apóstolo onônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Menor. Nas várias passagens bíblicas, podemos perceber que Jesus possuía apóstolos escolhidos para testemunharem acontecimentos especiais da vida do Redentor. Um era Tiago, o Maior. Que constatamos no seu lado, na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor e na sua agonia no Horto das Oliveiras. Consta que, depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, sendo, por isso, declarado seu padroeiro. Mais tarde, voltou a Jerusalém, onde converteu centenas de pessoas, até mesmo dois mágicos, que causavam confusão entre o povo com suas artes diabólicas. Até que um dia, lhe prepararam uma cilada, fazendo explodir o motim como se fosse ele o culpado. Assim, foi preso e acusado de causar sublevação entre o povo. A pena para este crime era a morte. O juiz foi o cruel rei Herodes Antipas, um terrível e incansável perseguidor dos cristãos. Ele lhe impôs logo a pena máxima, ordenando que fosse flagelado e depois decapitado. A sentença foi executada durante as festas pascais do ano 42. Assim, Tiago, o maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pela fé em Jesus Cristo. No século VIII, quando a Palestina caiu em poder dos muçulmanos, um grupo de espanhóis trouxe o esquife onde repousavam os restos de Santiago, o maior, a cidade espanhola de Iria. Segundo uma antiga tradição da cidade, no século IX, o bispo de lá teria visto uma grande estrela iluminando um campo, onde foi encontrado o túmulo, contendo o esquife do apóstolo padroeiro. E a Espanha, que nesta ocasião lutava contra a invasão dos bárbaros muçulmanos, conseguiu vencê-los e expulsá-los com a sua ajuda invisível. Mais tarde, naquele local, o rei Afonso II mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a São Tiago, o maior. Com isso, a cidade de Iria passou a chamar-se Santiago de Compostela, ou seja, no Campo da Estrela. Desde aquele tempo até hoje, o Santuário de Santiago de Compostela é um dos mais procurados pelos peregrinos do mundo inteiro, que fazem o trajeto a pé. Esta rota, conhecida como Caminho de Santiago de Compostela, foi feita também pelo Papa João Paulo II, em 1989, acompanhado por milhares de jovens do mundo inteiro. Foi venerar as relíquias do apóstolo São Tiago, o maior, depositadas na magnífica Catedral das Seis Naves, concluída em 1122. Um dos escolhidos por Jesus para formar o seu novo povo, a igreja. Devemos prestar a grande devoção em homenagem aos apóstolos. Por causa deles, colunas do novo povo de Deus, estamos aqui e temos a fé cristã. Peçamos a São Tiago, maior, que nos ajude a ficar próximo de Jesus, como ele ficava. Para que possamos seguir com fidelidade a nosso Senhor. Oremos Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos. São Tiago apóstolos, concedem que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tiago apóstolo, rogai por nós.